Já vai abrir agora no YouTube, tá indo transmitir, preparando a transmissão. Eu acho que agora entramos, né? Isso, ele tá configurando. Estamos ao vivo, boa noite a todos, pedimos desculpas pelo ocorrido, tivemos um problema aqui na nossa transmissão, já estamos, né, de volta, passo a palavra para o fonoaudiólogo Carlos, para que a gente consiga dar continuidade na aula, tá bom? Muito obrigado, Carlos. De nada, que isso. Então, gente, só para a gente não perder a linha, tá? Como eu estava falando, eu gosto muito desse estudo aqui, eu posso estar mostrando esse estudo para vocês, tá? Não consegui colocar o dói dele. E assim, o âmbito de 2018, o que é que ele fala nesse estudo? Basicamente, é o que a gente estava começando a falar sobre essa responsabilidade de a gente entender a fisiologia do recurso. Então, vamos imaginar, sim, que eu tenho uma intensidade exata de 3 joules centímetros cúbicos. O que é que seria esse joule? Joule é a quantidade de energia específica que eu vou estar utilizando nesse procedimento. Vou recapitular. Neste procedimento, temos outras quantidades de joules que serão específicas para outros tipos de objetivos terapêuticos. Mas aqui, o que ele diz? Que esse 3 joules por centímetro cúbico, nessa pesquisa que foi utilizada com ratos, é capaz de desencandear o potencial da membrana mitocondrial. Isso aqui que eu estou falando é justamente confirma, com evidências científicas, o parâmetro principal do objetivo da fotobiomodulação. Então, quando a gente relaciona essa membrana mitocondrial, em relação a isso, propuseram não apenas aplicar um determinado comprimento de onda. Comprimento de onda eu falei, nós teríamos o comprimento de onda falando de laser e o comprimento de onda infravermelho e vermelho. Mas combinar conjunto de vários tipos de lasers que poderiam estimular uma grande área da cabeça desse rato na pesquisa. De fato, essa abordagem vai ser capaz de aumentar a atividade em áreas mais profundas com essa irradiação. Então, ele colocou num quadro aqui, onde eu tenho, na linha horizontal, o comprimento de onda. Então, olha, ele começa com o comprimento de onda de 532, 650, 655 e atividade para profundidade da área específica. O que é interessante é que a gente já observa a mudança. Mas a gente, quando consegue entender que eu preciso de uma área mais profunda, olha só, e não tem segredo, quando a gente começa a entender que esse comprimento de onda de uma incidência de uma potência máxima, baixa, desculpa, potência baixa, ela precisa de uma máxima profundidade. Então, eu tenho um laser seguro de baixa potência, que vai ser terapêutico. Ele vai precisar de um comprimento de onda maior, para que eu tenha uma área profunda com efetividade do meu tratamento. Então, eu preciso de um comprimento de onda desse laser, onde eu desencandeio, pá, uma luz. Esse comprimento de onda tem que ser capaz de chegar na profundidade específica, de maneira segura, baixa a potência. Não tem efeito transformador do tecido a nível de deformidade. Mas ele vai ser a nível do quê? Mitocondrial. E aí é que está o grande boom do nosso trabalho. Por que eu falo boom no trabalho? Porque a gente vai para nível celular. A gente entra num sistema específico a nível celular. Mas o fonoaudiólogo já trabalha com isso? Sim. Cada estímulo que a gente trabalha, a gente vai ativando a postura, a manobra postural, a gente ativa células específicas. A gente vai lá para as otocônias e vai fazer um estímulo de movimento para que eu tenha resposta. e eu aumente o movimento daquela área para o católico, mas eu vou usar um recurso que vai potencializar. E aí é que está a grande questão. Eu potencializo. Se eu tiver um raciocínio clínico coerente e saber usar o recurso, eu vou potencializar e ainda mais se eu tiver uma experiência de associar isso ao meu raciocínio clínico. O que é que eu quero falar? É que a gente vai fazer essa viagem agora e nós vamos fazer essa viagem juntos, tá? Deixa eu só colocar aqui para a gente viajar junto. A gente vai fazer a mesma viagem em que a fotobiomodulação faz. Então, a incidência, a partir do momento que eu vou utilizar o recurso, ela vai utilizar essa viagem aqui. Deixa eu ver se eu só consigo colocar aqui para lá te fazer nos juntos. Está ao vivo. Eu consegui ler uma coisinha aqui. Está ao vivo. Aqui, gente. Então, qual a viagem que nós vamos realizar nesse processo? A gente vai fazer essa viagem aqui. Então, aqui eu tenho uma célula. Ok? Nas células eu vou ter as suas organelas, que são as organelas específicas. Tá? E a célula, eu vou ter as suas organelas específicas. Então, eu vou observando especificamente ela. E qual é a viagem que o laser tem que fazer em cima desse tecido? Vamos pensar em algo mais micro. Esse laser, esse comprimento de onda, dependendo da profundidade que eu quero, relacionado ao processo anatômico, o comprimento de onda que eu escolher, ela vai ter que chegar e fazer essa viagem. Mas ela não vem para o núcleo da célula. Ela vai chegar na usina da célula. E onde é a usina dessa célula? E onde é a usina dessa célula? É aqui. A mitocôndria. Então, a usina da célula é a mitocôndria. Ela vai chegar nessa área para produzir, começar a fabricar os seus agentes respiratórios, onde eles vão aumentar o nível de respiração da célula, fazendo com que as outras organelas funcionem de maneira melhor. O que é uma usina? É onde eu transformo matéria-prima em energia. O laser vai ser capaz de aumentar com a sua interação específica e do que eu determinar a nível de joule e a nível de comprimento de onda, chegar aqui independente do tecido. Cada sistema vai ter a sua célula específica, mas eu tenho que chegar aqui. Cheguei nessa área, eu não vou abalar essa área, eu vou me deformar. Ele vai melhorar o seu metabolismo. Então, a respiração dessa célula e o metabolismo dela vai aumentar, tendo melhor resposta dessa área. Então, está tudo bem aí, João? Estou vendo aqui, não sei se está... Está tranquilo, João? Está tranquilo, Carlos. Tudo certo. Tudo certo? Tudo certo. Então, vamos lá. De maneira introdutória, se eu começo a utilizar esse equipamento para as minhas intervenções, essa aqui é uma paciente que faz parte do processo de envelhecimento saudável, da atividade de envelhecimento saudável do Grupo Cíntia Charonha, e eu preciso muito falar disso, porque, como eu falei antes, muito me orgulho a trabalhar no Grupo Cíntia Charonha, porque lá a gente tem um trabalho específico com idosos, onde a gente tem vários idosos que têm, durante o processo de envelhecimento normal, vão ter alterações. Mas, assim como, existem idosos com doenças neurodegenerativas também. Então, muito aparece paciente no processo de envelhecimento com a presbiacuzia. Pacientes com alteração também cardiovascular, pacientes que têm hipertensão, que têm mais probabilidade de ter sintomas específicos de tontura. E isso abala muito esses pacientes. Nós começamos a utilizar a foto de modulação, fizemos a formação da foto de modulação, já temos três anos que a gente faz o nosso trabalho específico com a foto de modulação, que é um trabalho diferenciado na nossa região. Eu moro no Pará, mas, assim, Pará é região norte. Para vocês terem uma ideia, a doutora Cíntia, que é a grande idealizadora do grupo Cíntia Charoni, para trabalhar com os idosos, ela trouxe para o estado do Pará e ela fez o Rocksteady Box. O que é o Rocksteady Box? É um box para pacientes com Parkinson, com todo o trabalho envolvido com profissionais de diversas áreas. Então, ela levou profissionais de educação física, da terapia ocupacional, para Indianópolis, onde lá que foi criado. E, hoje, a gente tem a única unidade na América Latina, que faz parte, que é aqui em Belém, no Pará. Então, a gente tem grandes oportunidades de fazer um trabalho, mostrar esse trabalho e ter um núcleo de ensino e pesquisa onde a gente já faz a capacidade. Então, nada é muito solto. A gente tem muita responsabilidade para trabalhar, principalmente quando entra com recurso, quando a gente faz a inclusão de um recurso para se trabalhar, para a gente ter evidências científicas e também levar o que nós estamos fazendo como diferencial. E também muito me engrandece saber que eu faço parte desse grupo com muita humildade, muito orgulho, saber que foi uma das instituições a ganhar prêmio no Japão, trabalhando com os idosos de maneira diferencial. Inclusive, trabalhando com cirurgias oftalmológicas do SUS, com um trabalho digníssimo, levando de primeira linha cirurgias, desde cirurgias, ao simples tratamento do glaucoma. Então, que não é simples. A gente sabe que não é simples também. Mas só para falar um pouquinho da minha experiência com o uso do recurso e a nossa vivência desse recurso utilizando. Essa idosa apareceu com sintoma de zumbido, tontura, e aqui utilizando especificamente um equipamento, que é um equipamento onde ele me dá uma possibilidade de ter baixa potência, onde eu irei realizar com este equipamento. Claro, entendendo como que eu vou colocar essa ponteira, qual é o ângulo que eu preciso, onde eu preciso chegar com essa ponteira específica para eu ter esse resultado. Além disso tudo, eu preciso entender como que eu vou trabalhar com ele a nível de manobra. Qual manobra que eu vou utilizar com esse paciente? Eu preciso utilizar com esse paciente manobra? Vou falar. Uma coisa não anula a outra. A minha experiência em trabalhar com esses pacientes, ela não pode anular o meu trabalho específico com a minha experiência. Só um pouquinho, gente, que eu acho que... João, está tudo ok aí? É que saiu aqui no meu motivo, não consegui mais visualizar. Tudo certo, Carlos. Tudo certo. Tá, desculpe interromper. Imagina. É uma paciência do atendimento de envelhecimento saudável. E essa imagem foi obtida no ambulatório da unidade da 187. São várias unidades que tem no estado do Pará. E essa é na unidade da capital, com um trabalho específico com pacientes do SUS. Bom, vamos falar da fisiologia da modalidade, para a gente entender um pouco por que a gente vai adentrar nesses conceitos. Entender que o citrocomo C oxidase, ele é um fotorreceptor que vai ser localizado onde eu mostrei, ainda há pouco, nas mitocôndrias, e nessas células que aceitam os fótons, leves, baixa intensidade, que vai desencrandear os efeitos mitocondriais, o aumento do metabolismo de oxigenação. Ele vai proporcionar isso, é baseado nas evidências científicas, canais de íons sensíveis à luz. Então, as células vão ser capazes de controlar o fluxo de vários íons. E olha que coisa legal. cálcio, potássio, sódio. Alguns deles vão ser afetados pela luz e, em seguida, vão desencrandear a sua ação. O que eu vou acelerar e, se eu fazer um link com a manobra, eu vou potencializar e levar uma qualidade de vida para uma paciente incrível. A MP cíclico, que está envolvida com as vias inflamatórias, vias inflamatórias opostas ou de outras funções das células, são aquelas vias inflamatórias onde ela vai desencrandear um processo de alteração metabólica em outros sistemas. Isso inclui o sistema nervoso também. E a gente sabe que o sistema auditivo vai ter a área mais periférica e a área mais central. Condutivo, sensorial e sensorial também. E a famosa ATP, que é a energia celular, que vai ser muito importante. Só que essa energia celular é a base muscular central para o equilíbrio também. As descobertas mais notáveis que a gente tem é que essa luz vermelha aumenta o nível de produção do ATP. Então, eu vou aumentar esse nível de ATP, levando maior energia para essa célula, dando maior capacidade para trabalhar, porque aumenta o seu metabolismo. Bom, se a gente for fazer uma relação que justifique o uso do recurso para a reabilitação vestibular e para o zumbido, eu já tenho a luz vermelha, a luz infravermelha, que vai causar alteração a nível de cálcio na célula, que vai atuar nesse processo de desencrandear uma potencialização metabólica, também aumenta o nível de oxigênio, e vou melhorar a função mitocondrial. Eu já tenho N especificações que justifiquem o meu uso da fotomodulação. Claro que nada vai fazer a substituição a nível do meu conhecimento, a minha formação do recurso específico, porque assim você não se automatiza, o meu critério de avaliação, as minhas indicações e as contras indicações que precisam ser muito bem analisadas e a critério do profissional. Se eu for começar a entender, então, da intervenção de um processo que a gente sabe que não é curativo, mas tem tratamento, eu vou pensar em chegar nas minhas vias vestibulares. Eu preciso entender o caminho da audição, essas vias vestibulares, entender o que eu quero, aonde eu quero chegar a nível de processo anatômico. Eu vou mostrar uma outra imagem para vocês. Eu acho que muitos de vocês que amam a audiologia, a Otoneu, vão gostar muito de ver. Eu acho que já conhecem, inclusive. Não sei se eu vou compartilhá-la agora. Então, entendendo o caminho da audição, como eu falei, eu tenho a parte condutiva e a sensorial, e eu preciso entender que essa minha carga de energia, essa carga de energia, eu preciso fazer com que ela chegue nessas áreas. Então, eu tenho que entender o processo anatômico muito bem do meu paciente para que ele consiga essa quantidade de energia, esse joule, esse comprimento de onda, e invadir e irradiar as áreas específicas até eu chegar aonde eu quero, para que eu consiga um efeito desencandeador de estruturação de aumento respiratório, a nível mitocondrial, nas células dessas áreas, chegar no meu órgão de corte também, para ter que essas oponhas, eu vou precisar ter uma movimentação específica para ter uma interação no nervo, e eu atingir, no caso do meu paciente, e ter o zumbido, e melhorar a diminuição. Você pergunta para o paciente, antes da foto de uma modulação. Vamos lá, a sua tontura, de uma escala de 0 a 10, onde 10 é muita tontura, qual é a escala? Faz antes do procedimento. E aí você falar também para ele, vamos lá, zumbido, numa escala de 0 a 10, o quanto esse zumbido lhe incomoda? Esse zumbido, ele é grave, ele é agudo? E entender como eu preciso fazer a mudança da minha posição do ângulo do meu equipamento, do comprimento de onda, do nível de quantidade de jaulhos que eu quero. Por exemplo, aquela pesquisa mostrou que três jaulhos é fundamental para chegar e ter uma potência mitocondrial. Ou seja, melhora a respiração. Melhora a respiração, aumenta o metabolismo. E aí eu vou conseguir relacionar todos esses aspectos aqui. Levar, de fato, esse caminho da audição aonde eu consiga melhorar o que eu posso na qualidade de vida do meu paciente. Mas não é só o laser que vai fazer isso. Eu preciso entender a fisiologia do sistema vestibular. Preciso entender, avaliar esse paciente. Eu preciso ter seriedade dos sinais e sintomas e saber fazer os incriminamentos necessários. Porque senão você não tem sucesso. Para isso, o conhecimento dessas vias vestibulares são muito importantes. Essas vias vestibulares são vias onde vai me dar um norte de localização do comprimento de onda que eu quero chegar. Eu vou ter um núcleo vestibular superior, medial, lateral, inferior, associado ao estágio, neutral, cléar, associado ao meu cerebelo, associado ao cênis espinhal, que é a postura. Então, esses caminhos e a minha avaliação é muito importante. Por isso que, quando a gente fala do uso do recurso, a gente tem que levar o passo a passo e voltar nisso quando a gente faz um curso de formação. O que eu acho que a gente tem que, de fato, entender é que, se eu enxergar isso aqui como um protocolo, eu não enxergo um paciente único. Eu começo a generalizar. Se eu tenho uma alteração no cerebelo, e eu sei que esse cerebelo vai ter uma importância para o meu equilíbrio. E hoje, pesquisas já mostram que até o cerebelo e a língua, ele tem uma relação com o equilíbrio muito mais do que você já imaginava. Haja vista que existem publicações científicas e são muito bem elaboradas e com muitos dados científicos e coletas de dados, que eu quero dizer, que o uso da eletroestimulação na língua favorece muito através de estímulos e de movimento. Às vezes, é possível de eletroestimulação o melhor equilíbrio. Então, se eu tenho uma alteração no cerebelo, ela vai ser atáxica também. Então, não é só um conjunto, não é só uma coisa, é um conjunto. Desculpa, não é só uma unidade. Cerebelo é um conjunto. Eu, como fonoaudiólogo, não tenho que estar separando muito, porque tem muita coisa ali que vai estar envolvida. Desde a deglutição, a incoordenação e ao equilíbrio. Leva para o sistema vestibular. O recurso sistêmico para chegar na mitofondria, ele vai te ajudar e muito. A gente fala muito desses exemplos com os pacientes e vê o quanto que a gente tem respostas e essas respostas são eficazes. Bom, falando um pouquinho da VPPB, que a gente sabe que esses cristais precisam ser movimentados. Geralmente, é lá no canal semicircular posterior onde eu vou ter a alteração. Se eu não tenho manobra, não adianta só você jogar e radiar o laser. Ele aumenta o metabolismo, mas a manobra vai ajudar muitos pacientes. Só que, quando eu uso a foto de modulação, olha o link que eu faço. Além dessa manobra, eu otimizo a célula, fazendo com que eu tenha uma distância e uma janela alta para que esse paciente venha a sentir de novo essa alteração ou a ter essa alteração. E a gente sabe que a labirintopatia, quando ela é realmente labirintopatia, ela vai ter uma alteração específica, que é mais rara, nas estruturas do labirinto. E aí, a gente tem que saber diferenciar e explicar até isso para o paciente. Labirintite, que é a inflamação, ela é mais rara, mas ela vai ter a lesão. Mas e aí? Teve a lesão. O que a foto de modulação vai ajudar? A nível dos sinais e sintomas diminuindo. Se eu tenho uma inflamação e a gente já viu que ela aciona o processo inflamatório, ela diminui também, fazendo com que esse paciente tenha uma melhor qualidade de vida. E aí, eu não entro nessa questão aqui, que eu vou mostrar para vocês, que é muito importante. a gente tem que se preocupar. Por exemplo, eu vou mostrar agora para vocês o que muitos profissionais querem. Eu não sou contra, quero deixar bem claro aqui, eu não sou contra. Até porque, por exemplo, o que eu vou mostrar agora é o aplicativo da ADMC, é um equipamento que eu uso assim também. Se você falar de equipamento, a gente tem que conhecer muito bem o equipamento, o nível de segurança que a gente vai utilizar, as áreas que a gente vai utilizar para a reabilitação vestibular. Aqui vai ter tudo o que eu falei. O comprimento de onda, eu vou ter uma angulação dessa ponteira, onde essa angulação, eu vou precisar ter uma ergonomia adequada para trabalhar as estruturas do sistema e dos núcleos vestibulares. Tenho que ter uma segmentação importantíssima também para o nistagmo, porque eu preciso proteger os olhos, os olhos, os olhos, gente, coisa horrível. Preciso proteger, preciso de fono, preciso proteger os olhos durante a aplicação e radiação desse recurso, que é muito importante, mas eu preciso chegar nas vias vestibulares importantes que estão ligadas ao nistagmo. Se um paciente apresentar, claro, por isso que a avaliação vai ser importante. E isso justifica justamente isso aqui, que eu vou mostrar agora. Justifica que algumas, na verdade, a maioria dos equipamentos ele vem e agora, por exemplo, da DMC tem um protocolo específico. Aí você vem aqui, cartilagem, ele te dá o comprimento de onda aqui, e o comprimento de onda da cartilagem, a legenda, o cinza é o infravermelho, o comprimento de onda vermelho. Olha aqui, se é cartilagem, ele vai estar utilizando só o cinza. E aí ele vai chegar e vai te dar algumas dicas sobre as áreas do processo anatômico. O que eu falo sempre é, isso vai ajudar, mas isso aqui ajuda ainda mais. Isso aqui é um caminho de ajuda, de protocolo para o profissional. Isso é da fisioterapia, por exemplo. Mas não quer dizer que você vai comprar o equipamento e você vai se fechar em protocolos específicos de dosagem, comprimento de onda. Porque quando você aprende, você está acima disso aqui. Você está estudando e você vai trabalhar a nível do seu conhecimento e do que seu paciente apresenta. E a DMC, por exemplo, a MMIOpt, o João Luiz, que eu conversei muito com ele em Goiânia, e a gente conversou muito sobre a nossa preocupação dos estudos e evidências científicas de não, as pessoas não podem achar que o laser você vai comprar, vai utilizar, porque senão, daqui a pouco, todo paciente que tem reivindicação do celular, o zumbido vai querer comprar para aplicar. Não é assim. A gente precisa ser responsável quanto à utilização, viu? Precisa muito, tá, gente? Deixa eu colocar aqui de novo nessa aula. Bom, lá no grupo Cintia Charoni, deixa eu só voltar aqui, lá no grupo Cintia Charoni, a gente faz um tratamento específico, envelhecimento, o Parkinson, só que aparece alguns pacientes com raízes e trauma também, tá? Trauma que eu falo que vai ter uma alteração vestibular, uma alteração, vai ter a tontura ou o zumbido. Aqui é um exemplo, durante, não posso deixar de falar, tá, que também eu fico muito feliz de falar do trabalho da fonoaudiologia, que a gente conseguiu levar da fonoaudiologia para o grupo Cintia Charoni, que foi o programa de envelhecimento saudável do grupo, que é incrível, o programa de envelhecimento saudável, como eu falei, ele abrange várias especialidades, né? Então, esse aqui foi o nosso trabalho da fonoaudiologia online. Então, de um total, isso aqui tem muito mais pacientes, tá? Mas, de um mês, em um mês, de um total de 864 pacientes que a fonoaudiologia atendeu, a gente dividiu algumas atividades online, como o deglutir, que era para desfagir, o face fit, o durma bem e o RSB. Eu quero frisar esse RSB aqui. Esse RSB são pacientes com Parkinson's, que tem alteração na musculatura onde fica mais rígida, ela altera o músculo estapédio também. Esses pacientes têm diversos sintomas e um desses sintomas é a tontura, o desequilíbrio, tá? Por questões que alteram o processo não só do semispinal, mas também cerebelar e da musculatura também. Nosso trabalho online foi muito eficaz e a gente fez uma comparação. Os atendimentos no ambulatório usando a foto biomodulação, a gente teve uma intervenção direta aos idosos utilizando o recurso, mas a gente teve muito mais sucesso na diminuição desses sintomas trabalhando com ele no ambulatório e utilizando não só a manobra. Então, o uso da manobra e o uso do laser foi essencial para que a gente tivesse grandes respostas. Essa é a minha referência da nossa aula de hoje. Gostaria de agradecer imensamente a todos que estão aí que tiraram esse tempinho. Esse é o meu contato, esse é o meu e-mail carloscheroni arroba live.com Esse é o site onde tem os nossos cursos fanapcursos.io adbox.com Para quem não me conhece, para quem não me conhecia, grande prazer conhecer vocês. Esse é o meu Instagram. Queria agradecer o Instituto Renovari também, a Grupo Cintia Charoni, a Fana Amp, mais uma vez. O Instituto Renovari, que é um instituto de academia de escola do laser, onde já é muito discutido os artigos. Tem muito material legal, a gente tem um grupo de dúvidas. Quem quiser participar desse grupo, pode falar comigo também. muito obrigado, muito obrigado, gente. Espero que tentei fazer um tempo mínimo, uma complexidade incrível que é esse tema, mas eu espero que tenha sido gratificante e obrigado pelo acolhimento. nós agradecemos muito essa aula riquíssima que você deu, fonodiólogo Carlos, nós agradecemos muito por você ter aceito o convite, pedimos desculpas pelos transtornos de transmissão que nós tivemos ao longo da aula, gostaríamos de avisar, né, aos alunos que estão participando, fonodiólogos, profissionais, que o link da lista de presença ele já está nos comentários da transmissão do YouTube e eu gostaria de te perguntar, Carlos, uma das perguntas é como que é esse desafio de trabalhar com isso hoje no Brasil, como você falou, de ter toda essa questão de buscar um conhecimento de fora, um conhecimento a mais, quais foram esses desafios que você sentiu? O primeiro desafio que eu senti, na verdade, foi algumas resistências dos próprios colegas, né, e não foi, por que pareça, não foi tanto do geriatra, do hospital, da direção, da presidência, do grupo que eu trabalho que tem muita confiança e acedir, eu sou da escola do Albert Einstein da gerontologia, né, então a gente sempre tenta não ser assim, ser assim, um dos focos e a gente aprende muito sobre polifarmácia, sobre psicologia. A resistência foi mais isso, mas eu não digo que isso é ruim, isso é bom, porque eu acho que a discussão agrega, se hoje a gente já está aí no conselho, podendo utilizar esses recursos, é porque tem muita gente boa fazendo muita coisa boa, então o desafio principal é esse esclarecimento junto aos colegas com audiólogos para que analisem a importância desse olhar global, sistêmico, utilizando o recurso como uma foto de modulação. Eu acho que ainda é um desafio, sabe, João? Mas eu acredito que unidos de uma maneira realmente que não... Ser humilde, eu acho que é o principal fator aí, a gente ter humildade para saber que a gente sempre tem que aprender mais, não generalizar indicações e contrasindicações à experiência e ir atrás das evidências científicas, procurar, de fato, sair da zona de conforto para ver o que eu posso fazer com muita responsabilidade ética. E eu acho que eu queria até parabenizar o nosso conselho que eles conseguem visualizar isso muito bem. Às vezes a gente critica, mas a gente não consegue visualizar o que eles têm feito por nós a nível de estruturação de recursos. Então, a gente está numa época de ciência, de recursos e tecnologia, a gente não pode ficar por trás. Existe a medicina do estilo de vida que está vindo com tudo. Se a gente não abrir os olhos, a gente vai ficar de fora. A gente tem um papel fundamental para que esses pacientes tenham melhor na qualidade de vida e até mesmo no processo de envelhecimento. A gente já nasce envelhecendo, né? Sim. Muito obrigado, Carlos, por ter respondido a nossa pergunta. Muitos elogios referente à aula. Todo mundo te parabenizando por essa aula incrível. Referente ao material que o Carlos disponibilizou para a gente, nós vamos criar no Google Drive, colocar esse material lá e nós vamos colocar esse link na bio do nosso Instagram. Nós pretendemos fazer isso no máximo até o final de semana para estar proporcionando e compartilhando com vocês esse material tão rico que o Carlos compartilhou conosco. Então, Carlos, gostaria de agradecer sua presença aqui hoje, sua participação. Gostaríamos de agradecer também a todos os participantes que acompanharam a Liga de Otoneurologia, não só hoje, mas ao longo de todo esse ano desafiador que foi 2020, revolucionário, que nós precisamos nos adaptar. Hoje, a Liga de Otoneurologia encerra sua gestão de 2019 e 2020 para dar início à gestão de 2020 e 2021. Então, nós ficamos muito gratos de encerrar com uma aula tão rica, tão bonita e com tanto conhecimento e agradecer em especial a toda a gestão de 2019 e 2020, as professoras coordenadoras, Thais Diniz, doutora Maria Isabel Ramos do Amaral, agradecer a todos os membros, a todo o apoio do audiovisual da FCM e que nos fez conseguir realizar as aulas ao longo de 2020. Foi muito desafiador, mas nós conseguimos e por isso ficamos muito felizes. Muito obrigado, Carlos, e muito obrigado a todos que nos assistiram. Só queria falar uma poesia antes, antes de ligar. A gente tem bastante evidências também em humanos, a gente tem um leque de artigos científicos, quem quiser, pode entrar comigo, quiser entrar no grupo de estudo, e quem não quiser, eu aconselho atrás de um e-book e de um livro, que é o Photobium Modulation de Brian, que é o último que saiu de 2019, ele está na faixa de 1.600, mas ele tem todos os aparatos científicos da fotobiumodulação com comparativos de humanos, de ratos, inclusive em pacientes com Parkinson, pacientes com Alzheimer também. Então, quem quiser, eu posso estar colocando o nome do livro, alguns artigos científicos para você ir atrás, comprar os artigos, e quem quiser entrar no grupo de estudos, esses artigos estão à nossa disposição para discutir. Muito obrigado mais uma vez, gente, pode ir lá no meu Instagram e pedir que eu estou à disposição de todos. Muito obrigado, viu, Carlos? E para aqueles que não estão conseguindo acessar o formulário da lista de presença, nós pedimos que nos chame na DM, no direct do nosso Instagram, por onde vocês realizaram a inscrição, nós vamos estar mandando o link por lá, orientando vocês melhor, para que ninguém saia prejudicado, tanto em relação ao formulário, como em relação às aulas. A aula do fonodiólogo Carlos ficará aqui gravada também, e nós agradecemos a todos a participação. Todos tenham uma boa noite, um bom final de ano, nós agradecemos a participação de todos. Obrigada.